Fala galera, beleza? Aqui tá falando o William trazendo o primeiro vídeo aqui de Life is Strange pro canal É isso mesmo, Life is Strange foi um vídeo bem pedido aqui por vocês e um vídeo meu aí que eu disse pra vocês escolherem qual era o próximo vídeo Eu não fiz Life is Strange logo depois do vídeo que eu falei, porém eu estou fazendo agora, tá? E pelo que eu tô vendo, pelo que apareceu no início do jogo, é um jogo de decisões, né? É igual o jogo do The Walking Dead E basicamente eu vou jogar aqui o primeiro episódio, que é de graça E caso eu consiga os segundos episódios, daí pra frente, eu gravo pra vocês Tá com a legenda aí em português, que é pra facilitar, né? Dá aquela facilitada na hora de... opa! É que é na hora de entender Pequeno espaço do tempo Galera, eu vou olhar aqui Se demorar muito, eu vou adiantar o vídeo, ok? Eu tô bem, eu tô bem Bom, estamos aqui, né? Pelo visto a gente já pode interagir É, a gente clica pra olhar Ah, arrasta o mouse, né? É, a gente arrasta o mouse e solta Pra olhar aquela foto Olha essa desgraça, como vou mostrar isso ao Sr. Jefferson? Voltar Bom, agora a gente tem mais coisas pra interagir Enquanto o professor tá falando ali, pelo visto, né? Ah, a gente pode olhar e tirar... Bora tirar uma selfie Será que o professor briga? Queria fazer isso comigo, não é fácil demais Ah, não tô entendendo o que ele tá falando Vocês podem ler, se vocês quiserem Pelo visto, ela tirou uma selfie, né? Pelo visto, ela tirou uma selfie, né? Ou não, não tava olhando pra tela, foi mal Pelo visto Esse início aí é bem cheio de conteúdo, né? Pra gente ver Max, Max sou eu, pelo visto Ah, ele escreveu tirando a selfie, né? Ah, o nome do processo que se deu origem aos... Ah, tá Eu sabia É, porque ele falou Max, então eu não poderia perguntar, fazer aquela pergunta Esse é pra mim, porque aí seria muito escapado do assunto Hum, então é essa bichona da sala, pelo visto Né? A área retrô Pelo que eu tô entendendo, pela câmera E pela foto, ela gosta muito de modelo de foto retrô, né? Olha, ele tá falando da época de antigamente, 1800 Vamos olhar o estojo Caraca, pelo visto o estojo Opa, tô com a campa, hein? Tá todo mundo liberado, vamos meter o cacete Bom, o nome da menina é Taylor, olha Ignorem meu cachorro latindo, tá bom? Só ignorem Ah, pelo visto a gente pode andar aqui agora, né? Cadê minha mochila? Ah, minha mochila tá na minha costa já Ó, tem um tablet aqui Só que ele não é meu Vou usar Eu deveria saber Eu deveria saber Equipamentos pra Blackwell O que é isso? Dá pra mexer? Ah, não vou ler isso aqui É muita coisa pra ler Vamos ver se eles podem sair Onde é que é a porta? Olha que é a porta Olha livros Olha a porta Estou vendo você Não precisa sair daqui Até conversar Ah, tem que conversar com o cara? Falar o que, mano? Eu não gosto de ti, não Sai daqui Não tive tempo Ah, me pegou na mentira, cara Mas a vida não vai esperar Para você jogar ketchup Você é jovem O mundo é seu Blá, 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 blá Certo? Blá, 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 blá Nada Pela boca Posso passar? Não, não posso passar Agora Tudo que você quer É a coragem De compartilhar seu dono Com outros E isso é o que separa O artista De o amador Bom Ele falou umas coisinhas aí Não prestei muita atenção Mas agora A gente pode sair Pelo visto, né Eu tirei totalmente A música Espero que não toque Alguma música aqui Para eu não pegar Nenhum direito autoral Porque, ó Não sei se tem Tira sonora Ou não Não sei se devia Estar tocando alguma música Porque eu tirei a música E, olha Tem um equipamento De câmera Mano Eu vou precisar Desse negócio Vai para gravar Uns vlogs Para vocês, mano Tripés de fibra de carbono Cabeça panorâmica Como é? Ah, tá Com trava panorâmica Bom, vamos embora, né Dá para correr? Ah, dá para andar mais rápido No shift Então a gente vai aqui Porta Ah, abrir Bom, tá dando um load Ali no canto Pelo visto Boas vindas ao mundo real E aí, tia Não quero pular, velho Quero jogar Ela quer jogar água no rosto Que isso Ai, comecinho de jogo Comecinho de jogo Bonito Ah, botou um fone Só que eu tirei a música Trolei Bota editor Bota editor Bota aí uma música Para combinar com o fone De ouvido dela Bota aí Por que eu falo editor? Eu que edito meus vídeos Mas só para fazer graça mesmo Vamos lá Vamos lá Tá, Life is Strange Episódio 1 Não sei o que é aquilo aqui Tá, ela quer fazer alguma coisa Ou não Ó Será que eu posso entrar? Aqui? Vambora, vambora, vambora Foge Nossa, que bugada Eu buguei o jogo todo agora Tá Ela quer... Ela falou de lavar o rosto Será que eu tenho aqui na cantina No bebedouro Aqui o bebedouro, ó É, quero beber água, velho Ah, não vou olhar isso aqui Bom, pelo visto Ela conhece muita gente Daí para interagir com todo mundo Ó, não faz isso com o cara não, velho Faz isso não, mano Mexe com o cara assim O cara está... Hum Pessoa desaparecida Vamos olhar aqui Interessante Parece que ela está desaparecida há meses Bom, ela está... Ó, data desaparecida 22 de abril Numa segunda-feira de 2013 Ela está desaparecida há muito tempo Mas eu preciso saber a data de hoje Tem o número de telefone aqui Informação de senão não dá pra ler Hum... Ela tem uma tatuagem De um dragão E uma estrela E mais umas coisinhas que eu não consigo ler aqui Vou voltar Bom, eu preciso saber que ano se passa isso aqui Tá Ó, é o mesmo cartaz da mesma menina aqui Em vários lugares Pelo visto, ela deveria ser uma aluna da escola Ó, banheira aqui, ó Acho que aqui que ela vai lavar O rosto Entrar Ó, bota uma música aí A música ainda tem que estar rolando Ah, agora parou Atirou o fone Ah, ela está adolescente de 2016 Só só... Iluminati Iluminati Olha iluminati ali, cara Vamos ver iluminati, cara Por que tem o símbolo iluminati aqui Olha o cartaz Ah, eu não vou ler essas coisas Porque não tem muita necessidade Ela crava o rosto, né Cadê? Cartaz Pia Ah, usar Aí, ó É assim que você saca um jogo rápido Olha o desenho do bigode Para quando a pessoa olhar no espelho Só relaxe Inerte de tortura-se Você tem um herpa Adoro Quando a porta se閉e A porta se abriu Ou algo assim. Ok, Ro, você não recebe uma foto assim todos os dias. É legal, Nathan. Não se estresse. Você está bem, mano? Só... Não se preocupe. Você é o dono da escola? Ah, deve ser um popular, com certeza. Você é o chefe. Ah, chegou a menina de cabelo azul. Agora, vamos falar de negócio. Eu não tenho nada para você. Feito. Você ganhou muito dinheiro. Essa é a minha família, não eu. Pelo menos, pôr um pequeno risco. Eu não sei o que tem que pôr drogas para crianças aqui. Eu acho que sua família respeitável me ajudaria se eu fossem com eles. Mano, eu posso ver as notícias agora. Deixe-os fora dessa p***. Eu posso dizer a todos que Nathan Prescott é um p*** que pediu como uma garota e fala com ele. Você não sabe quem eu sou, ou quem você está fazendo. Eita! Eita! O que que ele fez isso, cara? Que doideira! Tá, o que que ela fez a menina, nossa personagem? A Max, 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 né? Eita! 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 Eu estava aqui! Eu estava aqui aqui. Ele poderia ter uma c*** que me ajudaria a menina. De luz para a luz. Se fosse eu estaria doido querendo saber o que aconteceu. E se o telefone da Victoria ringue, isso é verdade. Agora, pode-me dar um exemplo? Por que Arvis? Por causa de suas imagens de faces desesperadas. Você se sente totalmente assustador. Eu... Posso realmente reverter o tempo? Por que Arvis? Por causa de suas imagens de faces desesperadas. Você se sente totalmente assustador. Eu... Eu não sei. Você deixou. Apenas você se pode atacar. Perfeito. Apenas você tem que resolver. Eu não te lembro. Eu não quero fazer isso. Por que Arvis? Por que Arvis? Eu não tenho a cabeça. Certo. Já estou aqui. Ah, é verdade! Será que agora... Será que ela vai... Ele vai fazer a mesma pergunta e ela vai responder certo? Eu preciso ir para o banheiro rapidamente e compreendê-la. Max, desde que você capturou o nosso interesse, claro que você quer participar da conversa. Desculpe, mas eu realmente preciso usar o banheiro. Boa tentativa, Max. Mas você não vai sair de fora, então. Nós podemos falar mais depois da classe. Ah, porra! Jefferson quer me manter depois da classe. E eu preciso de tempo para salvar aquela garota. Eu preciso de tempo para salvar aquela garota. Eu preciso de um estilo refletivo e refletivo, como uma garota. Agora você precisa de tempo na minha zona. Muito boa, Victoria. O que se eu me arrepender de novo? E eu vou voltar. O processo de construção foi criada no seguimento. Infelado de um painters que está produzido, chamado na rua Luís Déger, em meses de 18. Nessa parte dele, inclusive o conselho Frost. Que bom conselho PACI como no português. Um que é um vídeo focado na sua ponte? E, pessoalmente, não esqueçam da hora de fazer uma foto no Contestado de Heróis. Eu vou voar com o vencedor para San Francisco, onde você será fechado pelo mundo artístico. É uma ótima exposição e pode começar uma carreira em fotografia. Então, Stella e Alyssa, façam isso juntos. Taylor, não se escute. Estou esperando sua entrada também. E, sim, Max, eu vejo você tentando não me ver. Max, você não está louco. Você não está sonhando. É hora de estar em casa. Vamos salvar a mina do banheiro. Vamos salvar a mina do banheiro. Vamos salvar a mina do banheiro. Vamos lá, Max Caulfield. Não pense em deixar aqui até falar sobre sua entrada. Eu nunca deixei... Tá, pulei. Não sei se tem, não estou evitando. Não estou evitando. Só... Estou esperando o tempo? Estou esperando o momento ilusivo? Exatamente. Max, não espere muito tempo. John Lennon disse que a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Vamos lá. Não deixe-me parar. continua. Muita vida. Dessa vez ele foi bom com a gente. Foi bonzinho. Ou seja... Ah ta. Inscreva-se o botão contra, para fazer a sua Questions hacerlo rapidamente e voltar um tempo. Ah, controlo vou mais rápido, então né. This ultimação apresada por marcador no medidor. Hum, que bonito. Eu estou no topo disso. Eu acho que o John Lennon conseguiu voltar e responder as coisas que ele me disse antes. Todas as respostas que ele me disse antes. Eu vou ficar de parabéns. Mano, a boca dele está travada? Como assim? Vambora. Eu espero que eu tenha mais tempo para chegar ao banheiro. Ok, Max. Retrace todos os passos. Eu vou limpar o meu rosto. Eu peguei uma foto. Depois... A borboleta caiu. E aí eu peguei uma foto. Deixe-os fora dessa garota. Eu posso dizer a todos que o Nathan Prescott é um rapaz que pediu como uma pequena garota. Você não sabe quem eu sou, ou quem você está trabalhando com. Você sabe disso? O que você está fazendo? Vamos, apontem isso aqui. Agora, agora! Alarme de incendi. 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 Olha. 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 Vai. Aperta essa merda! Assurecer mais problemas por essa que a droga. Ninguém sabia que ele possui uma arma. Eu devia fazer algo fora essa coisa. Mover, 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 mover. Quebra? Use essa merda pra quebrar. Use essa merda. Ah, mas ele matou ela. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. É que eu posso morrer se eu fizer isso? Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Pega o martelo, pega o martelo, pega. Pegar, 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 pegar. Quebra, 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 quebra. Oh, p***. Não, 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 não. Eu matei, tá, ele morreu. Vamos voltar aqui no tempo, rapidinho. A gente empurra o carrinho. Não tô entendendo muito bem. Então não tem mais nada ali. Tá, tá, tá aqui. Quebrar com o martelo. Pum. Bim. Não tem mais nada. Não me toucha mais de novo, freio. Ah, ela chutou ele. Agora ferrou pro lado dele. A foto. Cuidado, não veja a foto, não veja a foto. Não veja a foto, cara. Não se aconteceu. Isso não pode ser real. Nossa, que show, mano. Consegui cagar todo o negócio do cara, véi. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Não se preocupe. Ei, vamos correr, né, Tia? Ei, você tem aquele alarmão de fogo? Isso significa que você deve estar fora. Eu tive que usar o barco. As meninas sempre usam essa excusa. A excusa por quê? Eu acho que eu vou ter que refazer e sair correndo, né? Toma, seu trouxa. Seu trouxa. Vai desligar a merda do alarme, seu trouxa. Não se mete comigo, não, que o diretor tá do meu lado. Se é que ele é o diretor. Vamos falar com ele. Tá, eu tenho que vazar, é isso sim. Botão esquerdo e o mouse aí, os campos principais. Ele vai falar com ela, mas... Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou voltar para o menu principal. No próximo vídeo a gente continua essa gameplay. Eu tô gostando muito. Já gostei desse primeiro episódio dessa série, desse jogo. Deixa o seu like se você quer mais vídeos de Life is Strange aqui. Deixa o seu like aí. Tá aí três vídeos aparecendo agora na tela pra você escolher qualquer um pra você assistir. Todos eles estão bem legais, bem divertidos, são recentes, ok? Deixa o seu like lá também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. É isso, galera. Valeu. Falou. Falou.